E a Sulamita Schroeder, ela pergunta para a gente, por que que alguns enxames fazem colmeias ao relento? Será que o relento que ela diz é um enxame que está ali na natureza, constituindo favos ali no... Eu penso que é isso, eu acho que é aquele enxame que não se aloja num buraco... E aí encontra uma galharia de árvore. E ela faz aquele enxame, o que é isso? Qual que é o nome dela, Sulamita? Sulamita. Tudo bem, dona Sulamita? Gratidão pela pergunta e pela participação conosco aqui na live. Realmente isso acontece. E acontece novamente demais no Norte de Minas. Por que que acontece muito no Norte de Minas? Como é a região mais seca, você não encontra ali na natureza, às vezes o cupim, você não encontra ali os locais ali naturais para a abelha aninhar, não tem árvores de tão grande porte para ela aninhar dentro do tronco da árvore, não tem ocos de árvore. Então a abelha enxameia e sai procurando moradia, um local que seja seco, que seja escuro, que tenha espaço interno para crescer. E aí ela não encontra, porque ali já não tem mais o cupim, já não tem mais a vegetação com os ocos de árvore. Na última situação, na última condição que ela vai encontrar é qual? Encontrar ali um tanto de galharia de árvore. Ela encontrou ali um amontoado de galhos de árvore, ela vai aninhar. Então é muito comum a gente chegar, por exemplo, na região de Montes Claros, próximo do Rio Preto, que tem árvores de grande porte, não a ponto de ter oco nas árvores, mas tem muito cipó emaranhado nas árvores. Ela aninha junto do cipó como se aquele cipó fosse a proteção de um cupim. E ali ela constitui o ninho. A maioria desses enxames morre no período de fome. A maioria. Mas tem um número de até 10% desses enxames que não morrem. É interessante. Muito pelo contrário, no período da fome, ele até cresce. Olha bem, constituído selvagem no meio do mato, ele cresce. Imagina qual que é a condição de uma rainha dessas. Isso é uma rainha selecionada pela natureza. É uma rainha que quando você passa ela para dentro da colmeia, se ali no relento, no sereno, no calor do dia, no frio da madrugada, ela está ali crescendo, e dentro de uma colmeia protegida, tudo quentinho, produz 30, 40 vezes mais do que um enxame normal. Então volta a nossa hashtag. Uma colmeia rende mais do que uma cabeça de gato. Mais do que um boi. Se eu, apicultor, acho esse enxame no relento, é a mesma coisa do pecuarista que acha o bezerro. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu pago mil reais em bezerro, eu levo ele para casa de graça. De graça. É a chance que eu tenho de levar mais um... Um enxame desse no relento, eu falo para vocês, que ele equivale àquele boi reprodutor, que eles coletam sêmen para poder fecundar ali 100 mil vacas. Um enxame premiado, porque uma rainha dessa sobreviver 4, 5 meses no período de fome, sem comida, sol ali no enxame, frio da madrugada, todas as condições adversas e aquela rainha permanece viva, e gerando todas as condições para o enxame crescer. Qual que é a condição da rainha dessa? Tem muito produtor de rainha que faz seleção e melhoramento genético que não consegue em 10 anos o que a natureza conseguiu com aquele enxame. E o apicultor tem a chance de ter essa cabeça premiada... Às vezes ele tem na propriedade dele e não sabe. Presente na natureza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.